Deus me falou que você ia entrar aqui nesse vídeo. Deus me avisou, porque Ele quer muito falar com a tua alma. Sabe o que Deus me revelou sobre você? Que tem algo que vai acontecer na sua vida e vai acontecer com muita pressa. Vai acontecer depressa. Tem algo rápido que Deus vai fazer. Manda dizer ao Senhor que Ele vai desenrolar um assunto. Vai colocar o seu nome nesse assunto. Vai fazer alguém ficar com o seu nome na cabeça. Só para te trazer uma quantia financeira que você está precisando. Testifique aqui nos comentários. Não é verdade que você precisa de um valor financeiro? Manda dizer ao Senhor. Eu trouxe você aqui para te responder dessa maneira. Depressa, trarei essa quantia financeira. Depressa, insira o seu nome num assunto muito, muito importante. Alguém vai ficar com o seu nome lá dentro da cabeça. E não vai sossegar enquanto não fazer a transferência bancária para você. Creia em nome de Jesus. E deixe o seu primeiro nome para a oração. Porque Deus me contou que você precisa de muita oração. Amém?